O esmalte dental, a gente poderia comparar a um escudo, é o escudo do dente. É uma camada muito fina que reveste e protege toda a estrutura dental. Por isso a importância de preservar o esmalte contra as substâncias ácidas que podem corroer o esmalte. Por exemplo, substâncias sejam endógenas do próprio organismo, como um refluxo gastroesofágico, por exemplo, ou até mesmo substâncias exógenas que são ingeridas, alimentos ácidos com pH muito ácido. Fazendo isso, preservando a estrutura dental, a gente pode preservar o dente contra sensibilidade ou desgaste dental excessivo.